Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontos para a dica de hoje? Olha, hoje eu estou trazendo essa ideia aqui, que é a flor de pompom, para fazer tanto na xuxinha, aqui eu fiz na xuxinha, mas dá para fazer no biquinho de pato, na meia de seda e na tiara, no arquinho. Dá para vender o parzinho, a unidade de sifonatear ou no arquinho, ou o kitzinho. Eu já mostrei essa ideia dessa embalagem aqui no canal para vocês, ela é de acetato e você encontra em casas de festa. Eu paguei menos de um real por ela, tá? Aí aqui você vai colar o adesivo, personalizar tudo bonitinho. Ano passado foi um sucesso de venda aqui, quando eu botei o gravatinho dela, estou até pensando em repetir, mas quis inovar, modificar. E estou escolhendo uns modelinhos para poder estar colocando dentro. Pode ver que aqui, ó, eu coloquei quatro parzinho, ficou lindo, né? Ó, para poder fechar a embalagem, mas você pode colocar o acabamento tanto no bico de pato, como também na xuxinha. E essa dica é super fácil, rápida e linda, que eu vou estar dividindo agora com vocês. Vou mostrar todos os detalhes. Ah, essa daqui é a maior e eu também vou fazer o kitzinho da menor. Essa daqui é com a... vou mostrar a diferença para vocês. Deixa eu pegar aqui a xuxinha, ó. Essa daqui é a normal e essa daqui é para bebezinho. Tá vendo? Bebê de meses. Então, eu quero vir com essa ideia aqui, ó. Mostrar a diferença para vocês. Essa ideia aqui também, porque tem muitas mamães que ficam procurando para bebezinha que tem pouco cabelo. Aplique, tá? Lacinho, acessório bem pequenininho. E esse daqui é super leve. Por quê? Porque é feito com pompom. Então, vamos lá. Então, vamos aos materiais necessários e um passo a passo. Para fazer esse parzinho ali, nós vamos usar seis cores para cada lado para fazer a flor, tá? E duas cores. Uma para cada lado para fazer o miolo. É o de 20 milímetro. Duas xuxinhas. Aqui eu estou trabalhando com a branca. Lili, aonde você encontra a xuxinha branca, a xuxinha, assim, de cores? Principalmente essa xuxinha menor. Gente, na Claudinha Fitas. Eu vou deixar o contato dela na descrição. O link para você entrar em contato e dar uma olhadinha lá. Dois pedacinhos da fita número 2, de 3 centímetros para acabamento. E o feltro, aqui, ó. Que eu vou mostrar agora a medida para vocês. E duas etiquetinhas de 15 milímetros por 10, que é da Cirepúblico, que também você vai encontrar o contato na descrição desse vídeo. Para fazer a bolinha de feltro, eu vou usar uma moeda de 25 centavos. Eu vou pegar uma caneta mágica. Ó. Eu vou fazer isso aqui. Ali. São dois pedaços para cada lado. Agora eu venho e recorto. Já vou fazer o corte para vocês verem a diferença de cada lado. E o acabamento do pompom, eu vou fazer costurado e colado. Ali, ó. Feito isso aqui, ó. A gente vai dar uma selada para apagar a caneta, ó. E agora, vou pegar a linha e agulha. Aqui a linha eu estou usando a de pipa. O nó, eu deixo uma distância aqui, ó. Tá vendo onde tá o nó? Ele tá aqui, ó. E vou começar a passar por dentro do pompom, gente. Olha lá. Bem no meio. Um. Vou trazer aqui. Dois. Ó. Vou colocar os seis aqui, ó. Seis da cor da margarida. Da flor. Da... Rosa não, né? Então, ó. E assim. Ó. Eu vou escolher bem o meio do pompom, tá, gente? Tem que ser bem no meio. Agora que eu coloquei os seis, eu puxo aqui, ó. Ó. Dou o primeiro nó. Ó. Vou dar o segundo nó. E pra ficar firme, vou dar o terceiro. Ó. Cortei a linha. Tá. Ele já fica arredondado. Agora, eu pego, escolho o lado, tá? Tem isso. E vou passar cola quente aqui, ó. Bem aqui. No meio. Aí, pego o feltro. E dou uma leve amassada. Apertada, né? Feito isso aqui, ó. Eu vou passar cola quente aqui, ó. Na parte de dentro. Não precisa preencher, gente. Porque o pompom, ele adere rápido a cola quente. Coloco o outro ali, ó. Não afundo, não, tá? Eu deixo ele um pouquinho mais alto, tá vendo? Você vai pegar o outro pedacinho de feltro. Vai dobrar o meio. Aí, vai fazer um corte. Aqui. E um corte aqui, ó. Esse corte, eu vou passar exatamente a fita. Número dois. Ali, ó. Aí, eu venho. Passo cola quente aqui. Essa parte que vai ficar, essa pontinha, vai ficar pra dentro, tá? Essa daqui que tá com um pedaço maior, eu vou colocar a xuxinha. Pego o outro pedacinho que eu fiz o corte e coloco a fita número dois pra dentro, ó. Ela vai aparecer aqui do outro lado. Onde eu vou passar a cola quente. Ó. Agora. Ok. Vou virar. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou colocar bem fechadinho pra cola espalhar. Aí, eu pego. Passo cola quente aqui, ó. E vou fazer o acabamento aqui, ó. Com a etiquetinha lá. Gente. E tá prontinho. É isso aqui. Viu como é que é fácil? Vou fazer agora o mesmo. Mais um parzinho, gente. Olha que fofo. E tá aqui mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, tá? E que vocês acreditem sempre. Porque milagres existem. E todos os dias nós vivemos o milagre. Lili, o que é milagre? Eu vivo o milagre? Vive. Só de respirar já é um milagre. Só de viver já é um milagre. Então, enquanto a gente estiver vivendo o milagre, tudo nessa vida é possível. Basta você crer. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Tchau.